Um garimpeiro do espanhol que veio na sete barras, carregado de sete barras de ouro. Esse senhor não queria passar a posta de fiscalização do registro da coroa portuguesa e queria ver o caminho para escapar da fiscalização. Aí perguntou para o índio como é que eu vou escapar da posta de fiscalização. Aí o índio ensinou o caminho para ele, mas olha, você quer mais carimpar ouro? Eu vou ensinar, tem mais ouro aqui. Aí o índio ensinou para ele. Ah, então eu vou garimpar mais. Aí então trouxe sete barras de ouro, disse que escondeu em algum lugar da aldeia, do índio, chama-se Huenta Oguá. Então ele escondeu essa barra de ouro e foi garimpar. Aí passou um tempo, garimpo, voltou para um lugar de partida e procurou esse ouro no lugar escondido. Cadê barra de ouro? E não achou mais. Então esse espanhol ficou triste e já sem ouro, sem nada, disse que voltou para sua terra. barra. barra. . 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